Eu acho que até 250, 230 é uma repetição do que está funcionando, tá? Lógico que é fazer certo as estratégias certas, empilhar a relevância da forma certa, tudo certinho. Só que o próprio Marketplace, ele já está te mostrando, ele já fala, ó, isso funciona, então repete esse produto, não deixa faltar ele no fulfillment, esse produto vai bem no Ads, esse produto é a tua curva A, esse produto é o item que você performa legal, então isso já está, o canal já está te mostrando. E aí, às vezes, a gente quer o quê? Uma estratégia nova todo dia. Ai, mas eu fiz isso ontem, né? Agora hoje eu preciso fazer outra. A gente tem cliente que às vezes fala assim, mas legal, você não vai me passar nada novo agora? Eu falo, não, velho, repete essas daqui nesses itens aqui e aí vai fazendo. Então, até 200 e pouco você faz. Rapidinho, você falou empilhar a relevância, o que isso quer dizer? Empilhar a relevância é você pegar os critérios de relevância direto e indireto e utilizar o máximo deles, tá? Quer que eu conceitue rapidinho relevância direto e indireto para ficar claro para a galera? Vamos lá. Relevância direta, pode ser que eu esqueça algo que eu sempre listo, tá? Mas vamos lá. Relevância direta, tudo que afeta diretamente a minha relevância, tá? Relevância indireta, tudo que afeta a minha conversão, consequentemente afeta a minha relevância. Porque se relevância e conversão é um critério, então é mais fácil da gente entender. Relevância direta, a primeira de todas, quando a gente vai olhar para a relevância, é a maior quantidade vendida no menor espaço de tempo. Então, isso é muito relevante para o Marketplace. Beleza. Ale, mas eu ainda não vendo, então eu não tenho isso. Tá bom, deixa ela ali, mas não empilha ela, eu não consigo empilhar ela. Show. Aí eu vou para o meu primeiro critério de relevância, que na minha opinião vem antes da reputação, que é o título. Porque o que mais me faz aparecer é título, ficha técnica e variação. Se você escrever algo aleatório ou errado, você não aparece na busca. Se você escrever algo mentiroso, as pessoas não vão comprar, porque vão chegar e vão ver que o produto não é teu. Então, a gente vai para o título como segundo critério. Terceiro critério, reputação. Se você estiver no amarelo, se você estiver no vermelho. Cara, no laranja e no vermelho, o Mercado Livre coloca, este vendedor não é bom, compre deste. É tipo essa frase que você vê dentro do anúncio. Então, nem sua mãe vai comprar de você. Sua avó vai ligar para falar, você vai enviar mesmo. Fala, filho, você mandou eu te ajudar, mas você vai mandar essa parada aqui? Porque está dizendo que você é horroroso, que você atrasa, que você reclama. Então, reputação pega de uma forma muito forte. Aí eu tenho, junto com o título ali, categorização, que por uma época deixou de ser tão importante, mas hoje a categoria tem sido um critério de indexação. Isso aí foi comprovado com o consultor nosso. Eu debati com ele. Falei, não, não é, não sei o quê. Ele falou, não. Aí simulei uma busca, se tiver algum consultor nosso vendo aí, a galera foi o Pedrão do Rio. E aí eu debati com ele. Falei, não, tal, eu falei, fui lá no grupo, corrigi ele. Aí a liderança me mandou, aí eu teimoso fui, criei um anúncio, não pus a palavra no título. Coloquei na categoria agasalho, um produto aleatório. E fiz uma busca dentro dos meus produtos. Você vai lá ver todos os produtos, buscar somente desse vendedor, sabe? Onde te aparece na lista. Coloquei ali, escrevi agasalho. Aquele produto apareceu e ele não tinha agasalho escrito em nenhum lugar do anúncio. Eu falei, caraca, então a categoria... Não elimina a DUT, ela nas palavras chaves, mas a categoria está muito relevante. Aí logística. Então, falando de mercado livre, é, cara, se você tem a opção do flex, que é entrega no mesmo dia, você fazendo com o motoboy ou você fazendo com o seu carro, cara, você tem que usar. Isso é São Paulo, Grande São Paulo, Rio de Janeiro, BH, Grande BH, Curitiba, Grande Curitiba. Campinas já tem, não? Campinas, não. Flex, não, tá? Então, isso daí... Ah, e tem Salvador também, desculpa. Salvador também já tem, tá? Se tiver mais alguma, a galera vai pondo no chat aí, vamos corrigindo, porque sempre vai mudando. Mas são esses. Então, Flex, eu estar ou numa agência de postagem, ou estar no coleta, tem que estar... Ah, liberou o full. Ah, mas eu não quero botar meu estoque lá no full. Cara, alguém vai te engolir no full. Ah, porque é longe, tem que botar no meu carro. Ah, é porque a coleta não vem aqui. É porque a coleta é paga. Cara, vão te engolir. Então, se hoje você faz 100 mil, já está fazendo 50, já está fazendo 30, já... A gente cresceu a nossa operação em 2021, uma operação que a gente criou do zero. A gente foi do zero a 270 mil reais em 110 dias, tá? Dentro do mês. A gente fez zero a 100, em 90 dias a gente era platinum e a gente foi subindo. A gente cresceu essa operação roubando mercado de três caras, que eu analisei mercado, eles não usavam full. Eu peguei a curva A deles, desenvolvi e assim que liberou o full, comecei a mandar para o full, tuxando ads e fui engolindo o mercado dos caras muito rápido. Então, logística é muito agressiva. Então, mais um critério de relevância. Legal. Primeira foto é um critério de relevância direta. E aí você vai falar ali por quê? Por causa da medida? Por causa dos logos? Se for, ele vai te dizer, perdendo exposição. Legal. Mas, o que traz o clique? O título me trouxe a busca. Eu apareci. O que vai fazer esse cara clicar para comprar é a primeira foto. Então, a primeira foto, ela é muito qualidade, posição. É só bater uma busca de notebook. Você bater um modelo do notebook, você vai ver todo mundo usando modelos diferentes, com preços diferentes, com a mesma foto. Todo mundo pega lá a foto da Samsung. É o mesmo fundinho de tela. Aí você pega alguém leigo do outro lado, essa pessoa olha e fala assim, Ah, por que eu vou pagar R$4,500 se eu tenho um de R$2,300? Aí o de R$2,300 é um Core i3 com um HD de 1TB, que é horroroso. Ninguém mais usa isso, já é SSD. O outro já é SSD, 16GB de RAM. Cara, mas a tiazinha, a pessoa que não conhece, ela vai clicar naquele mais barato. Então, a primeira foto, eu tenho que ter igual a galera? Tenho. E tenho que testar também coisas diferentes. Às vezes é um detalhe, às vezes o meu tem um detalhe, tem uma alça. Testar isso. Então, foto, mais um critério de relevância direto. Promoção e ads afetam a relevância diretamente, tá? Porque você sobrepõe, você vai lá para as primeiras posições, você vai usar. Promoção. Se o ads estiver muito caro, tá? E aí muito caro, pelo amor de Deus, não é 6% de acos, né? Que é o quanto você investe versus resultado, tá? Estava passando num grupo de um cliente lá, que eu só não respondi porque era uma hora da manhã, eu ia responder meio bravo. Porque o cara estava reclamando um acos de 6%. Se você estiver ouvindo, é para você mesmo. Mas o cara estava reclamando um acos de 6%. Aí eu peguei e mandei na liderança e falei, gente, a linha expectativa, porque, porra, 6% de acos é baixo. Você investir 6 mil reais para fazer 100 mil é baixíssimo dentro do mercado livre. Eu falei, meu, o acos médio vai ser 10, 15. Um acos de rentabilidade vai ser de 6 a 9 e tal. Então, ads é muito importante. Ficou caro demais o meu acos. O que eu tenho que fazer? Trabalhar mais promoção. Posso trabalhar os dois juntos? Posso. Se eu tiver margem, precificar corretamente para isso. Mas eu vou trabalhar os dois juntos. Promoção, normalmente... O ads normalmente vai ficar caro num produto de decisão tardia. Eu não quero muito agora. Eu não estou precisando já. Eu estou pesquisando. É igual eu estou olhando o carro. Eu estou há, literalmente, 60 dias olhando o carro. Eu já, se te fosse para pagar, eu já entrei absurdamente em um monte de lugares. Escapamento de moto, tem uma decisão tardia. Cara, uma coisa que é mais supérflua, que não é uma decisão... Geladeira. Ninguém compra. Acho que eu não conheço ninguém que comprou o primeiro anúncio que ele entrou na geladeira. Celular. Eu não conheço ninguém que comprou o primeiro celular que ele entrou. Base. Provavelmente a pessoa vai clicar, vai em 60 reviews e tal. Então, esse produto normalmente vai melhor em promoção. Deixa eu interromper rapidinho. Deve. É melhor eu anunciar o produto a 110 com 10% de desconto do que eu anunciar a 100? Com certeza. Beleza. É melhor. E aí, isso é uma construção, tá? Assim como, muitas vezes, a promoção não vai estar liberada. Ou vai estar só aquela tradicional do Mercado Livre. Às vezes, você vai anunciar a 100 e você vai fazer um negócio que chama Elacidade de Preço. Conforme ele começa a tracionar a venda, você vai aumentando 50 centavos por 50 centavos. Um real por um real. Todo mundo que está ouvindo a gente agora tem que fazer isso na curva A. Legal. Tipo, 30 centavos? Ah, e 30 centavos não é nada. Hoje, eu estava com o Felipe, que é de uma operação gigante. Que eu estava comentando, acima de 3 bi ao ano e tal. A gente estava conversando disso. E eu falei, a galera ignora o 0,2 da margem. A galera ignora o 0,3 da margem. Mas quando você chega num volume gigante, o 0,1 pode ser 100 mil. Que é o caso dele. 100 milhões ao mês. Ao mês. E outra mentalidade que o cara já cria também, né? Para o negócio dele. Total. E aí, eu desdenho dos 50 centavos. Desdenho dos 90 centavos. Cara, 90 centavos a mais por unidade que você vende, é muito dinheiro. Entendeu? Às vezes, é 1%. 2%. Então, isso é muito dinheiro. Então, Elacidade de Preço. Mas aí, eu vou criar a promoção, vou usar a promoção. Ah, Leia, então quer dizer que eu sempre vou trabalhar 10 centavos em tudo que eu tenho e tal? A gente, eu posso falar disso rapidinho, no de 300 mil depois. Só me lembra de voltar nesse aspecto. Mas a promoção é um critério de relevância direto. Legal. Agora, eu vou para os critérios de relevância indiretos. Então, o que é um critério de relevância direto? Dê mais fotos. Então, eu trabalhar uma única foto, a gente estava falando sobre a beleza dos seus produtos. Certo? O Dom fez produto bonitão e tal. Por quê? Porque você tem que bater o olho e falar, cara, legal, aqui está, sei lá, 10 reais mais caro um pouquinho. Ou está quase bonito, está tipo a mesma cara do que eu estou acostumado a comprar. Esse aqui está mais barato, vou comprar o do Dom e tal. Então, isso daí reflete nas demais unidades, nas demais fotos. Eu quero ver realmente algum detalhe diferente do produto. Então, a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima foto, ela tem que existir pelo menos na nossa curva A, com certeza. Então, ah, Leia, então quer dizer que enquanto eu não tirar 10 fotos, eu não anuncio? Não, faz. Depois você vem melhorando. A gente chama de otimização. Eu faço a base, que é subir ele de forma aceitável e vou otimizando o anúncio. Então, demais fotos. O frete, que é algo que eu não controlo. Infelizmente, nos canais, na maioria das vezes, vai ser o frete dele. Mas o frete pode me tirar a conversão e aí ele mata a minha venda. Eu tenho que estar em cima, enchendo o saco do Mercado Livre, mandando mudar. Ah, o meu produto é leve, olha aqui, ele tem tanto e tal. Isso está evoluindo. Eles estão começando a cubar os produtos, etc. Então, para mal e para ruim, tem oscilado muito para mais do que para menos. Eu nunca vi eles oscilarem para menos. A maioria das vezes, eles oscilam para mais. Mas isso é ruim. Eles vão ter que mudar. E aí, eu já ponho porque isso é a culpa do vendedor, mas o frete, avaliações. Às vezes, a gente recebe uma avaliação ruim, de uma pessoa muito louca, nada a ver. Às vezes, a avaliação nem é tua, porque às vezes o Melly associa isso e bota uma avaliação que nem é sua lá. Só que quando você entra, a avaliação pode ser de seis meses atrás. Teve um monte de avaliação boa. A primeira na avaliação é a ruim. Pronto. Então, o que a gente faz? Eu printo as boas e levo para fora, nas fotos, para evitar que essa pessoa chegue na avaliação. Eu encho a minha avaliação de antes e depois. Eu mostro o detalhe do meu produto aplicado. Eu mostro o resultado do meu produto. Porque a pessoa vai para a avaliação porque ela tem dúvida da compra. Senão, ela não vai para a avaliação. Então, eu tiro esse cara da avaliação. Mas a avaliação derruba a venda. Então, isso também é um outro fator. Descrição. A descrição não indexa para a busca no Mercado Livre. Tá bom? Ela não vai nem para o Google. Mesmo que ele mande por trás, quando você clica em algum link orgânico do Mercado Livre, ele sempre joga para um resultado de busca dentro da plataforma. Pode fazer esse teste. Você clicou, ele vai fazer uma busca com o termo que você buscou no Google. Ele não... Mesmo usando a indexação do cara, você escreveu um negócio bonitão e tal. Ele vai fazer essa busca. Só que é um critério de relevância indireto. Eu posso deixar de comprar porque uma descrição está mal escrita? Posso? Pode. Porque eu não tirei minhas dúvidas. Fiquei com medo. Será que era aquilo mesmo? Não tinha uma ficha técnica descritiva muito bem e tal. Então, ali é sempre benefício, opiniões mais técnicas. E aí, se quiser, sobre a marca, sobre o que é. Porque a galera começa escrevendo. Sou Platinum. Cara, a pessoa nem sabe o que é ser Platinum no Mercado Livre. Entendeu? Pelo amor de Deus. Você está... Igual eu te falei. O que que emagrece aí? Preciso perder a pança. Então, se eu entrar lá nas paradas que você vai me dizer qual que eu tenho que comprar depois, aí se eu tiver fininho, a galera vai e vai e depois eu ponho lá no palco do nosso evento e eu boto os potinhos, hein? Não, a gente vai fazer um acordo. Você vai me ajudar a dobrar meu faturamento ou eu te ajudo a perder a pança? É isso. Aí, amor, viu? Já valeu o podcast, hein? Já tá. Então, nós vamos fazer isso. Mas, cara, eu quero ler exatamente isso. Tipo, eu entrei lá pra ver um produto que me deixa... Cara, eu quero saber se ele é hipoalergênico. Eu quero que comece dizendo. Se você tem psoriasis, se você tem uma pele sensível. E não que você fale assim, a marca tal tem 10 anos de mercado. Cara, não. Isso aí tem que estar lá embaixo. Então, a pessoa compra do Melly. Ela confia no Melly. Então, coloca essas informações. Então, tudo isso que a gente falou tem que ser empilhado. Aí você vai falar, a lei e o preço? Ele não é relevante? É lógico que ele é relevante. Mas, o filtro do Flex, que, por exemplo, a entrega no mesmo dia, ele sobrepõe qualquer coisa. Eu posso ter o melhor preço, eu não tô no Flex. Eu tenho um preço 20 reais mais caro e eu tô no Flex. Se o cara apertar a flagzinha, entrega hoje, chega hoje, pum, eu subo. Ah, eu quero uma entrega, chega amanhã, Fulfillment. Eu quero um selo Fulfillment. Então, o preço é mais um critério. Sim, importante na escala, mas ele é mais um critério. Então, isso é empilhar relevância. E aí 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 E aí